E aí, família! Beleza? E neste vídeo aqui, família, é um vídeo bem rapidinho, família, só pra mostrar o que chegou aqui no Free Fire, bem rapidex aqui, beleza, família? Pra quem não quiser entrar no Free Fire agora, é só assistir o vídeo, beleza, rapaziada? Como vocês podem ver aí, chegou a incubadora, família, ó, incubadora, não gostei, essa incubadora, não gostei, não gostei, não gostei, não gostando Essa aqui até que vai, né, porque tem essa mascarazinha, família, mas essas outras baratinhas aqui, véi, roupa feia, véi, caridade, Garena Olha essa aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, que roupa feia é essa, véi? Ó, família, também aqui chegou aqui, ó, a Garena tá boa, véi, chegou aqui, Dodeão, olha o que chegou, Dodeão, olha o que chegou, vou trazer um print aqui, rapidinho aqui Olha o que chegou aqui, ó, você dia 19 vai escolher um personagem desse aqui, de graça, Dodeão, de graça Ai, anjo, de graça, essa palavra me agrada, viu? Agrade a todo mundo, véi, agrade a todo mundo, véi Aqui tem a Notora, tem o Rafael, A1, A124, A1, A124, aqui tem o macacão aqui, e assim vai, família, tem a Laura também, véi, a Moco, meu parceiro Show de bola, galera, até que tá, tá boinha, né, família? Mais alguma coisa aqui, a gente vê se tem mais alguma coisa, tropa? Tem mais nada, tropa, tem mais nada, deixa eu ver aqui, pior que tem aqui também, essas armas aqui de graça, Dodeão, de graça, armas e personagens de graça, Dodeão Eita, galera, tá ficando boa, Dodeão É só entrar aqui, esses dias aqui, coletar isso aqui, ó, faça login por três dias, no máximo, quantos dias? Sete dias, pra você ganhar tudo aqui, pegar sua arma aqui Tem a Cheat aqui, ó, tem a P90 Antiquadra, aí tem a M4A1 aqui, ó, Inteligência Artificial, aí vem a Titânia aqui, MP40, e as caixas aqui, família, ó Vocês que sabem, já tem dez caixas aqui da AK-47 Dragão Flamejante, beleza, família? Eu fui gastar minhas florzinhas dessas, eu tenho arma de florzinha dessas, eu gastei com besteira Mas é isso aí, tropa, é... Então já deixa o lequezão, família, só pra mostrar as novidades aqui, que aqui é atualizado, eu mostro tudo só do jogo Então, tamo junto, né, nós, doidão, deixa o lequezão, compartilha pra geral E deixa o lequezão, família, que o leque ajuda pra caramba, véi, a recomendar os vídeos, beleza, tropa? Deixa o leque, véi, deixa o leque, não custa nada, né, véi? E lá que não é bumbum, pô, pode dar a vontade, deixa o lequezão, véi, deixa o lequezão, meu irmão Você não paga nada, véi, não comemora do celular, beleza, tropinha? É só apertar no botãozinho de legal que tem aí pra cima, beleza, família? Então, tamo junto, né, nós, deixa o lequezão e chama o cavalão Valeu, turma